E aí pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Nessa oportunidade, galera, quero mostrar como você resolver um pequeno probleminha aí que acontece nos dispositivos da Motorola, no caso de hoje o Moto Oni Vision, é de ele simplesmente desligar e não consegue mais estar ligando de forma alguma, galera. Você vem no botão de ligar e desligar, segura e o aparelho não liga. Nesse vídeo quero mostrar como você resolver isso aqui no seu dispositivo. Bem simples, quero passar dois passos para vocês. O primeiro é você ligar o seu dispositivo segurando o botão de volume mais. Então você vem aqui no botão de volume mais, vai segurar e agora você vem aqui no botão de ligar e segura também. Segura o botão de volume mais e o botão de ligar o dispositivo. Quando aparecer essa telinha aqui, dele ligando, você solta os botões e olha só, problema resolvido. Está aí, galera. Bem simples, basta segurar o botão de volume mais e o botão de ligar o dispositivo que ele vai ligar normalmente. Caso esse procedimento não funcione, eu recomendo você estar utilizando um carregador Turbo Power de alta potência para carregar o seu dispositivo. Às vezes o seu carregador queima ou para de funcionar e você compra um outro carregador bem fraquinho para carregar o seu dispositivo e aí a bateria não fica tão segura assim. E aí às vezes ele descarrega e só volta a carregar com o carregador Turbo Power que ele volta a iniciar normalmente. Então você pede um carregador desse aqui de um amigo, enfim, você arruma um carregador Turbo Power, um carregador Turbo e aí você coloca o carregador de operagem maior. Aí você coloca para carregar o seu dispositivo e ele vai carregar normalmente e vai iniciar. Aí basta você ligar o seu dispositivo normalmente, que ele vai carregar a bateria, você liga e pronto, certo? E aí, galera, assim você resolve o seu problema. Tenta aí esses dois procedimentos. Na grande maioria, o primeiro, 99% já vai resolver. Mas se não resolver, você usa aí para carregar com carregador de alta potência, beleza? É isso o vídeo. Vou finalizando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, galera.